Acho que me apaixonei, não resisti, me entreguei Te escutei a me chamar, deixei tudo para te seguir Restituiu com o teu perdão, transformou todo o meu coração Nem por meus dias no Caribe eu troco tua presença, Deus Eu sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou Eleito pelo teu amor, leva-me, Senhor Eu sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou Eleito pelo teu amor, leva-me, Senhor Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor Faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha Eis-me aqui Oh, 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 oh O retiro pra mim foi a melhor coisa que Deus pode ter colocado na minha vida, porque aqui eu tive as melhores oportunidades da minha vida, conheci pessoas, eu vou de ser quem realmente gosta de ser, uma pessoa sobre brincadeira, uma honra, espero poder ver vocês hoje que estão participando aqui, espero poder ver futuramente, servindo e transmitindo a alegria que é Cristo vivo. E no céu entrar, todo pecado tem que renunciar para seguir Jesus e alcançar a salvação, tem que caminhar em sua direção. Não posso ficar parado assim, não posso não, eu quero é ver Jesus no coração, seguir em frente sem desanima, parado assim, não posso ficar. Pisa, pisa, pisa no pecado, só não pisa no pé do irmão que está ao lado. Pisa, pisa, pisa no pecado, só não pisa no pé do irmão que está ao lado. Espalha a notícia que Jesus chegou, ele é a vida e ele é o nosso salvador. Espalha a notícia que Jesus chegou, ele é a vida e ele é o nosso salvador. Porró do bom, recheado de amor, porró do bom, é que na festa do Senhor. Porró do bom, pra quem sabe dá valor, recheado de amor, é que na festa do Senhor. Vem cá irmão, se aproxegue pra dançar, pegue a alegria e jogue a tristeza pra lá Vem cá irmão, se aproxegue pra dançar, pegue a alegria e jogue a tristeza pra lá Deus preparou esta festa pra você, caia nesse forrozão, até o dia amanhecer Forró do bom, é cheia de amor, forró do bom, é que na festa do Senhor Forró do bom, é cheia de amor, forró do bom, é que na festa do Senhor Forró do bom, pra quem sabe dá valor, recheia de amor, é que na festa do Senhor Forró do bom, pra quem sabe dá valor, recheia de amor, é que na festa do Senhor Vem cá irmão, se aproxegue pra dançar, pegue a alegria e jogue a tristeza pra lá Deus preparou esta festa pra você, caia nesse forrozão, até o dia amanhecer Abalando as estruturas vem, os que creem vivem está Jesus Eis que toda criação te louva, vida e a alegria vem da cruz Sua glória encheu todo esse lugar, anjos e santos já adoram E você e eu vamos nos juntar, pois foi para isso que nascemos Aleluia, exaltado Todo aquele que respira, louva a Deus com alegria Aleluia, aleluia, adoremos É o Filho de Maria, eu sustento a Eucaristia Meu Jesus Oh 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 ah oh 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 Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu molharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço a Deus E o retiro espiritual de carnaval Hoje tomou uma dimensão imensa Não temos nem noção Por que o divino não se explica O divino se aceita E nós ao aceitarmos esse projeto de Deus na nossa vida Estamos sendo meros instrumentos na mão dele E mais importante do que participar de um retiro espiritual de carnaval É viver É permanecer nos planos do amor de Deus É dar testemunho De tudo as maravilhas que ele realiza na nossa vida Se hoje a minha família é consagrada a Deus Foi por obra e graça de Deus E pela sagrada intercessão de Nossa Senhora E eu te convido a perseverar A testemunhar A realmente se abandonar os cuidados de Deus E você só vai conseguir Quando você realmente tiver colocado nas mãos de Deus Tudo o que você mais deseja E Deus ele vai te dar o melhor O jovem antes de ser apedrejado Ele precisa ser realmente amado Ele precisa ser acolhido Pela família Pela comunidade Para que ele possa realmente estar preparado E em condição De continuar sua missão Desejo a todos os jovens Que realmente consigam na caminhada Que tudo só vai valer a pena Se você seguir a infância Em nome de Jesus Amém Saça que só queima Que não se apaga Somos Tua igreja Eremos Te adorar Neste Teu altar Somos sacrifícios Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De Te perceber Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos Ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo De novo De novo Saça que só queima Que não se apaga Somos Tua igreja Vemos Te adorar Vemos Te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Estamos aqui De Te adorar De Te perseguir De novo De novo De novo De novo Manda Tua fogo Manda Tua fogo Manda Tua fogo Manda Tua fogo Queima de novo Queima de novo